Música Fala galera, começando aqui o segundo episódio dessa segunda temporada do Verbo Mochilar Hoje na verdade eu vou fazer aquilo que eu tinha prometido no início do vídeo passado, do primeiro vídeo Que é apresentar oficialmente o Cristiano, ele que é o dono do hostel aqui Não somente do hostel aqui, mas também de outros dois espaços aqui na cidade de Delfim Moreira Dedicado a estar recebendo turistas e viajantes E hoje ele vai contar um pouco sobre, eu fiz na verdade uma entrevista, um ping pong Onde a gente focou bastante na vida do Cristiano Para falar a respeito dele em si O que que levou ele a estar criando esse hostel aqui no meio dessa cidade E quais são os objetivos para esse espaço E quem é ele, além de dono de hostel Então vocês vão perceber que tem bastante informação relevante Bastante informação curiosa a respeito da história dele e a respeito desse espaço Então na sequência aí vocês vão conferir um pouco dessa entrevista que eu fiz com ele Então bora lá Música Eu vou mostrar um pouco rápido aí para vocês Para vocês entenderem como que funciona aqui a estrutura do hostel Como que... contar um pouco na verdade sobre a trajetória, a história do Cristiano E como que ele se instalou aqui na cidade E os objetivos e ambições dele para o hostel Tanto aqui para a cidade de Delfim Moreira E para a galera que ele recebe aqui Então Cristiano, valeu pelo... primeiramente por estar conversando com a gente aqui do canal E para começar esse bate-papo eu queria que você falasse um pouco a seu respeito Quem que é o Cristiano, dono de hostel E além de dono de hostel, quem é você profissionalmente? Então, Cristiano, eu estou com o hostel aí há uns 4 anos Profissionalmente eu me formei em psicologia Trabalhei por um tempo, mas foram muitas experiências depois disso Acabou que eu me desvinculei um pouco da psicologia E atualmente eu estou tentando voltar Mas a questão principal aí que você perguntou em relação ao hostel É 4 anos que a gente está nesse trabalho E agora começamos a tomar um rumo diferente E acho que sobre isso a gente vai falar também no decorrer da entrevista Legal E você é natural de qual região? Eu sou de Goiânia, nasci em Goiânia, mas estou aqui em Delfim já há uns 11 anos Desde 2009, aliás 2009, já é um tempinho já aqui, né? Já deu para conhecer bastante da cultura mineira, das pessoas da comida, né? Fala o ai perfeitamente A gente consegue entender tudo e também falar já bastante coisa Legal E me diz uma coisa De onde que surgiu essa ideia de construir um hostel em Delfim Moreira? É então, desde quando eu cheguei a Delfim Moreira tiveram alguns planos de trabalho Eu vim, quando eu vim, eu vim direto da Estônia Estava morando lá E porque uma parte da família já estava residindo aqui E aí, assim, eu comecei com trabalhos diferentes Eu já tive um restaurante em Itajubá Trabalhei com construção civil lá também E com transporte, entre outras coisas E chegou o momento que eu decidi fazer o que eu gosto de fazer, né? Eu trabalho com turismo porque para mim é uma das coisas que mais me chamaram a atenção durante a vida Eu já, com 18 anos, já comecei a fazer minhas viagens Morei um tempo fora na Inglaterra, morei na Estônia Morei no Brasil, em algumas partes diferentes também E aqui eu resolvi conciliar o meu trabalho ao que eu gosto de fazer Então, eu não podendo viajar tanto assim Porque chegou o momento que você tem que ter um lugar, né? Criar certas raízes Eu decidi trabalhar com hospedagem e turismo, né? Então, recebo pessoas e para mim isso é como se eu estivesse viajando também Então, é uma maneira de continuar Ah, legal Qual que é a estrutura básica aqui do hostel? Só para explicar para a galera, para eles terem um panorama É, o hostel, ele tem duas suítes que a gente chama de suítes familiares Cada uma pode abrigar até cinco pessoas São quartos grandes, né? E um outro, ele é para grupos, né? Um quarto que é compartilhado A gente trabalha com essa ideia de hostel aqui Foi quase que pioneirismo, né? Na região Porque aqui até, assim, não é muito aceitável a situação de hostel De você compartilhar o quarto com alguém estranho Mas, houveram pessoas que tiveram interesse E também nosso turismo, ele tem o foco de muitas pessoas que vêm de fora mesmo São Paulo, do Rio E aí, para eles é mais comum Então, dividir um quarto Sendo que no outro dia eles vão fazer uma trilha no Marins Ou vão fazer uma passeia de cachoeira Fora esses três quartos que eu disse Tem um outro que ele é também compartilhado, mas restrito a duas pessoas Um compartilhado feminino, que a gente chama E um outro que ele é um quarto de casal que não tem banheiro dentro do quarto O banheiro fica à frente Então, essa é a estrutura Eu acho que dá para, assim, a gente consegue colocar 25 pessoas dentro Tranquilo Legal Já indo um pouquinho para o tipo de trabalho que eu vim fazer aqui Eu estou como voluntário E eu gostaria de saber de você Quando que surgiu essa ideia De estar instituindo esse trabalho De estar recebendo pessoas para fazer trabalho voluntário E o que você esperava com isso? De estar recebendo essa galera aqui para estar fazendo trabalho voluntário É, então, o OCA, ele, acho que em 2016, mais ou menos, foi quando eu iniciei os trabalhos aqui E... 2015, 2016 E um ano depois, mais ou menos, eu já comecei a receber voluntários A experiência veio até mim através de um amigo que foi fazer um voluntariado Na Tailândia, se eu não me engano E aí ele me falou a respeito, falou de como funcionava Então a gente começou a trocar ideia Eu entrei no site e comecei pelo Workaway Ok Receber voluntários vindo através do Workaway Que é uma plataforma que trabalha com muitos estrangeiros também Então, assim, eu praticamente fui o primeiro aqui em Delfim Moreira A trazer estrangeiros para cá em peso, né? Porque eu atendia 12 voluntários em determinados momentos, de 8 a 12 Então eram muitos estrangeiros espalhados pela cidade Na cidade do interior Imagina isso Minas, eram... foi assim, bem marcante a questão inicial Quando começaram a surgir os voluntários aqui E tendo esse contato com o público da cidade Que eu julgo, assim, como uma experiência positiva para os voluntários E para a cidade Assim, o que eu posso dizer em relação a esse trabalho Você está aqui como voluntário E está fazendo um trabalho interessante De levantamento das coisas aqui na cidade E também mostrando para o canal O que acontece aqui dentro do OCA também Eu acredito, assim, que o voluntariado foi um ponto muito positivo Que eu tive a sorte de encontrar com essa possibilidade Porque é uma troca permanente Eu recebo pessoas do Brasil, pessoas de fora E que trazem sempre alguma coisa nova Para agregar nos nossos caminhos Não só no meu, mas em todos os outros voluntários Que a gente compartilha juntos aqui um tempo Eu não... por mais que a gente tenha passado por algumas dificuldades Por mais que tenha que ter alguns acertos em alguns momentos, né E é claro, acho que trabalhar com essa rotatividade de pessoas é sempre difícil Mas eu não tenho nada a reclamar desse trabalho voluntariado que eu recebo aqui Pelo contrário, eu acho que eles me ajudaram muito Em todo o processo que o OCA se fez até aqui, sabe Cristiano, vou pedir para que você finalize aí essa entrevista que eu estou fazendo com você Convidando a galera aí que acompanha a gente aqui no Verbo Mochilar O que eles vão encontrar aqui no hostel e aqui em Delfi Moreira Se eles vierem para estar visitando as suas acomodações Bom, então a galera aí do Verbo Mochilar Espero que vocês tenham sentido interesse de conhecer mais a respeito de Delfi Moreira A respeito das unidades OCA Vocês estão super convidados para vir aqui Seja por meio de um voluntariado, como hóspedes e clientes Para apreciar um pouco das belezas aqui da Mantiqueira Estamos aí funcionando normalmente, abertos e esperando, aguardando a visita de vocês Vocês são todos bem-vindos Bom, então é isso gente Finalizando aí com a mensagem do Cristiano Vocês são muito bem-vindos aqui no OCA Rocha e nas outras dependências Então venha visitar e venha apreciar tudo aquilo que a gente está vendo aqui todo dia Beleza? Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma